A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio os estudantes da rede municipal de ensino. Muitos alunos de Nova Iguaçu também faziam refeições nas escolas. A Prefeitura criou o cartão alimentação, distribuído para cada criança matriculada. Excelente, né? Nos dá a possibilidade de comprar as coisas que realmente eles necessitam. Não falta o pão, não falta o leite, não faltam os cereais, nem os congelados na minha casa. Legenda Adriana Zanotto